Olá meus amados, Salve Maria Santíssima e Valenos São José. Hoje é dia 22 de junho e nós seguimos juntos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando agora o livro Imitação de Cristo, este livro maravilhoso que tem conselhos espirituais lindos para a nossa vida de santidade, para a nossa caminhada de santidade. Hoje nós vamos começar o capítulo 12 da quarta parte deste livro e o capítulo se chama Que a alma se deve preparar com grande diligência para a Sagrada Comunhão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A voz do Amado Sou amigo da pureza e dispensador de toda a santidade. Busco um coração puro e este é o lugar do meu repouso. Prepara-me um cenáculo grande e bem ornado e nele celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Se queres que eu venha a ti e fique contigo, lança fora o velho fermento e limpa a morada do teu coração. Desterra dele o mundo todo e o tumulto dos vícios. Assenta-te, qual passarinho solitário, no telhado e relembra teus pecados na amargura da tua alma. Porque todo amante prepara para o seu amado o melhor e mais belo aposento. Porque nisto se conhece o amor de quem acolhe o amado. Então aqui é o próprio, como se fosse a própria voz de Cristo falando pra mim e pra você. Então, Jesus falando pra mim. Patrícia, eu sou amigo da pureza e dispensador de toda a santidade. E eu busco um coração puro. Este é o lugar do meu repouso. Então prepara um coração puro pra me receber. É isso que Jesus pede pra mim e pra você quando nós estamos na fila da comunhão. Que nós preparemos bem o nosso coração. Eu sei que nós somos pecadores. E muitas vezes o nosso coração, ele não é 100% puro. Mas é Jesus que vem nos purificar. Mas o que nós temos que oferecer a ele é um coração limpo. Um coração desejoso da presença dele. Um coração que não é apegado. Muitas vezes nosso coração, ele se apega em tantas outras coisas que não deveríamos nos apegar. Que nós possamos então oferecer este coração. Este coração ardente, desejoso da presença de Jesus. E pra isso eu preciso preparar bem o coração. Você não pode ir lá de qualquer jeito. Você vai falar, vou ali tomar uma comunhão. Não é assim. Você tem que ir limpando o seu coração. Dando perdão pra todos os que você precisa dar esse perdão. Perdoando quem precisa do seu perdão. Pedindo perdão. Se reconciliar com os outros. Se reconciliar com Deus. Purificar o teu coração de toda maldade, de toda sujeira, de toda impureza. Preparar bem aquele coração pra receber o próprio Cristo. Essa é a ideia. Que nós possamos então ter esta dimensão dessa preparação. E realmente buscar um coração puro. Pra receber Jesus na Eucaristia. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui rezar com a gente esta oração, fazer esta meditação. Peço que você deixe o seu like. Que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. E peço que você compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal, conheçam estas meditações e acompanhem conosco. Que Deus te abençoe. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL